Tô indo pro mercante comprar, ele vai comprar, o comprador. Ah, vai comprar as coisas, né? Isso. Olha, tamo indo aqui fora. Olha aqui como que é aqui fora, gente, olha. Pode ir. Chegamos, vamos lá, aham. Vamos, pega essa peça aqui. Tu pegou nada, Samir, tem que pegar uma peça. Ah, tem que levar as coisas? Ah, tá. Pega as coisas aqui e coloca aqui, ó. É tipo um trabalho de reciclável, entendeu? Ah, olha. Quero vender isso aqui, moço. R$2,50? Tá achando que eu sou o quê? Eu quero vender esse quilo de cobre. Vamos lá. Próximo. Sai de perto, tá? Que ele pode... Ui! Ele pode o quê? Meu Deus, o que é isso? Ui, ele pode ficar um pouco nervoso. Isso é uma pessoa ou é um bicho? Achei que era o comprador, não o assassino. Menino, o que é que esse comprador é esse? Tem mais coisa não? 240, ó. Tem mais coisa não? Acho que foi tudo, acho que foi tudo. Ó, tem chave, ó. Tem bastante chave ainda. Só que chave é bom que a gente pode... Mas então deixa a chave em cá aqui, né? Isso. Pode guardar aqui, se a gente quiser colocar no meu armário. Aonde? Aqui. As coisas tudo no chão. Tem um armário aqui, ó. Tem um armário, ó. Open, close. A minha e a da close. Bora. Tá, vamo lá. Vossa, a minha visão, às vezes parece que eu tô com o óculos quebrado. É, o meu também, o meu também. Pronto, coloquei. Vamo lá. Agora nós continuamos aqui. Outra lua agora, né? Vamos escolher uma nova lua. Tchau, moço. Depois eu volto aí, viu, amore? Com mercadoria novíssima. Aqui é o The Company Building, que é a loja nerdão. E se você ficar lá fora quando fechar a porta, hein? O que acontece? Aí você fica no mundo, né? Aí você é teleportado depois, no final do... Aí você vai comprar pra gente uma pá agora, pra gente poder... Matar um bicho, qualquer coisa. Mulher, mas é a melhor opção, uma pá? É a melhor opção sempre é uma pá, né? Então tá bom, hein? Tá. Ó, eu tô despeitando uma lua. Tipo, se aquele rato cair na minha cabeça de novo, você consegue dar uma pá ao lado nele, né? Aí é uma pá pra cada um ou só uma pá pra todo mundo? Dá pra comprar, eu acho, pra vocês também. Vamos lá, eu vou soltar a gente pra eles. Eu tô jantando chiclete hoje. Vou comprar um walkie-talkie também pra gente, tá? You guys? Hazard level D. 80 da manhã, hein? Oh, 8 da manhã. Compra a rádio Eclipse, compra a rádio. Vamos pro Eclipse. Tá pra chegar a encomenda. Tá pra chegar o... Ó, tá aqui, ó, caiu. Vê? Gente, eu tô dentro do dada do cocô! Meu Deus! Amiga! Rebeca? De repente mesmo, eu tava submersa nas águas. Mulher, porque afogada na merda! É uma pared! Joshu! Esse é uma água, Joshu! Meu Deus, é imagem na terra. Eu lá sabia que dava pra afundar. Vixe, aí eu pisei de repente. Eu não vejo onde tava afundando. Nadou no skate. Gente, a gente perdeu as luzitas, eu não acredito. A gente meio que perdeu tudo. Ah, né. Não, fia. Oh, não. Gente, eu vou desligar a live pra fazer um tratamento aqui. Eu falei que tinha aquele... Você tinha que dizer que tinha água, né? Morrer afogada. Eu esqueci de... Mas é que a água parecia a terra. Meu pai não tinha que ver se ela vir. Já! Eu pisei no barro quando eu fui, eu tava deslanchando lá dentro, na merda. No, 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 no. Eu falei, que é isso? Ai, de louco! É, mãe. Nesse mapa, gente, tava chuvoso, né? Tipo, garoando. E aí, ele fica com areia movediça. Agora eu tô amizade, esqueci, gente. Mas aí... Mas aqui... Eu rindo aqui. Amiga, agora a gente não tem mais, nem lanterna. Já perdemos tudo, vivendo de aluguel. Sem local, sem lanterna, sem aplicativo. O que que eu vou fazer pra cagar em alguém? Procura aqui no computador. Olha aqui, essa bróboa gigante aqui, ela faz alguma coisa? Não, não. Mulher, cuidado. Eu vou só seguir, eu vou seguindo, aqui, vou seguir, vai. Vai indo, vai... Tem que ver onde vai chegar o foguete com as coisas. É, ó, chegou lá em cima. É um drone, né, um drone. Cuidado do chão. Essa música, gente... Como é que passa aqui agora? Aqui, gente, bem-vindo. Vem, Rebeca. Olha a música de cartão de Natal quando o céu abre. Ai, eu não sei. Ai, tem hiponias. Ai, meu Deus. Que céu. Aqui. Ai, obrigada. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Um alado... Vamos. Agora tem uma pá e dá pra gente se proteger. Vamos, gente... Ai, não vai na água, você vai fazer o que que é essa pá? Não, na água vocês não podem cair. Ah, tá bom. Só pra saber. Vamos. Toma cuidado. Agora pra saber o que é sombra, o que é negócio. É o que, menino? Pra saber o que é sombra, o que é negócio. Pronto, vem pra cá. É muito igual. Agora! Vai na frente, que se uma cai no buraco... Mas outra vez. Fica de fora. E não vai no mesmo lugar, né? Mas aqui eu não tô enxergando nada. Tem uma... Olha lá, aquilo ali parece um buraco. Olha isso aqui, olha. Achei, olha. Ah, mas eu não... Não dá pra pegar. Eu não tô achando de entrada também. Vai cá, mano. Parece que é o meu bairro aqui, mano. Tudo é esquisito. É pra cá, gente. É pra cá. Tá, eu tô aqui atrás de você, filha. Mas cuidado com a sombra. Que não sei se é sombra, se é o que é. Vai cá. Até que a minha própria sombra? Vai cá, ó. Não, com a sombra das coisas. Ah, tá. Não tô achando... É pra cá, a entrada. Cadê a entrada? Presidente Altino, tá escrito ali na placa. Ó, deu criatura. Gente, tem bicho aqui! Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, é passarinho. Ahn? Olha ali em cima, que passarinho que é esse? Nossa... Olha aqui, ó. Main Trance, é aqui, ó. Calma aí, gente. Divirte o grupo. Aqui, ó. Nossa, agora levar as coisas daqui até a mina é melhor pegar tudo de uma vez e colocar aqui. Porque, porra... Vamos lá, vamos lá. Pô, isso é moleque. O que foi? Meu Deus, vai, vai, vai... Não, filha. Não. Não, filha. Não fala, olha que era a faixa de Gaza. Não, cadê? Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Amiga! Amiga, ainda era a faixa de Gaza. Gente, olha, sua, ela não merecia. Tem outra entrada, mas... E por que você botou nós nessa, sua fila da puta? Eu não sabia. Eu tinha que achar onde que é a entrada de... Gente, né, que ali iam entrar. Ai, eu tô dura nas escadas, tô nervosa, calma aqui. Tô dura, 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 dura. Nós ainda temos uma chance. O ar da graça. Tadinha. Mulher, também foi tanta bala, tadinha. Ficou parecendo uma peneira. Que Deus até a guarde livre. Aqui, Sul, aqui, ó, eu acho que é aqui. Vamos bem acucada, bem acucadinha. A avisar que a lua vai inundar, eu não. Ninguém avisou que ia levar a bala. E só dá pra sair daqui com a nave quando achar a quantidade necessária de sucata? Não é, porque a quantidade tá alta, né? E agora? É que tem que aparecer, mas que você morre. Não. Muito, amo. Eu acho que ela viu. Filha, se você que fez, a gente viu até aqui... Eu acho que ela viu. Vai ter que dar o pulo. Então vai na frente, porque se der errado... E isso, parabéns! Sambarilou, filha! Tá frio aí embaixo? E a outra, coitada, que nem vida tem também. E quando seguiu os caminhos dela. Pular? Não vou pular não, filha. Você amou a vida. Eu vou voltar por aqui. Eu volto, tá louca? Ele tá caindo dentro d'água! Mulher que... Meu Deus, o servidor caiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Moleque, foi... Não, fia. Não quero ser jogo. Não, você entra no caminho, tem uma metralhadora, fuzila... Não, não, não. Moleque... Um tango operando, jogo ruim, qualidade baixa, fumaça terrível. Um B, pior do que jogar rabu. Não. E pra mim a coisa até caiu. Meu Deus. Só faltei morrer de rir. A gente tá jogando, foi o Rivalda. É o... Lethal Company. Jogo do pânico. Tudo de ruim. Ai, meu Deus. Só faltei morrer de rir. Agora ela pulando, caiu dentro da lama. Mulher, tá tanta bosta. Caiu pra mim, eu acho. Pra mim caiu também. Teve uma prisão perfeita. Sully. Ixi, ela caiu da internet.